Amor, por que você me trouxe até aqui? Amor, eu trouxe você até aqui pra falar pra você que essa terra não é da gente mais. Não é da gente? Como assim? Por quê? Eu vendi, amor. Você vendeu? Sim. E a gente vai pra onde agora? Vamos pra cidade ou qualquer coisa assim. E eu vendi, sabe? Pra pagar a dívida que eu tô devendo. Como assim? Por que você vendeu? Eu tive que pagar essa dívida, amor. Se não pagassem, quiserem tomar minha fazenda de qualquer jeito. Onde que a gente vai morar agora? Eu não sei, Viane. Mas vai de acerto. É só acreditar no senhor. Fica assim não, tá bom? Eu vou falar com os moradores pra sair da fazenda e procurar outro lugar pra ele ficar, sabe? Tá bom? Não quero que o outro patrão tire a força eles daqui. Falar com ele logo. É isso. Tá bom? Mas fica assim não. Vai de acerto. Tá bom? Tá bom. Falar com o Eduardo pra ele ficar com o pai dele e assim vai. Tá bom? Ânimo. Eita, né? Nossa terrinha, né? Mas fica assim não, amor. Vai dar tudo certo. E não importa onde que você vá, eu sempre vou estar com você. Tá certo, Viviane. Eu sei disso. Por isso, Deus colocou você na minha vida. Tá bom? E viver junto e continuar fomeia junto. E é isso. Tá bom? Bora? Bora. O que o patrão quer com nós? Que ele reuniu a gente aqui? Não sei. Mas ele já tá vindo ali, mas a patroa. Bom dia, pessoal. Bom dia, patrão. Bom dia. Bom dia, patroa. Pessoal, chamei vocês que estarem aqui. Fala o seu pai. Vem casa. Vem casa? Tá bom, você fala pra ele. Eduardo. Oi. Eduardo. Oi. Chamei vocês que estarem aqui que... Fala logo, irmão. É que eu vendi a fazenda. Como assim, patrão? Eu vendi a fazenda, patrão. Vendi a fazenda, sim. Tava devendo uma dívida bem alta. Eu tive que pagar essa dívida. Dizeria tomar a fazenda na minha fazenda de qualquer jeito. Mas vai dar certo, patrão. Fé em Deus. Eu sei, pessoal. Eu tô muito triste. Porque eu não sei pra onde eu vou. E também não sei pra onde vocês vão. Mas, fé em Deus, vai dar tudo certo, patrão. O senhor já ajudou muito a gente e a nossa família. O senhor foi o único que ajudou a gente por aqui nesse lugar. Patrana, é pra onde agora? Pessoal, vai dar tudo certo. Nós vamos arrumar um lugar pra nós ir. Nem nós, não sabe pra onde nós vai ir também. Eu não sei, Eduardo. Só que vai ficar tranquilo que vai dar tudo certo, tá bom? É, tá tudo certo. É tudo como Deus quer. Como Deus quer. Tá bom, pessoal? Entendeu? E, Eduardo, não caia esse trabalho amanhã aqui não, viu? Tá bom? Pode descansar. Você também, viu? Tá bom? A gente não precisa de você amanhã. Eu queria pegar ela lá, não. Tá bom? Tá. Viu? E fala com o seu pai. Tá. Que o cara te dá a leite de gravar com o amanhã, que tá tudo certo, tá bom? Fala com o seu pai, William. Tá bom? Vamos lá. Vamos dar uma volta aqui pra fazer aí. Olha como tá aí. Tá bom? Olha, pessoal. Mais uma coisa. A gente tem que sair amanhã, viu? O amanhã deve sair daqui. Tá bom? Tá. Já tá tudo certo. Vou lá, patrão, que eu vou arrumar umas coisas em casa. Tchau, patrão. Tchau. Tchau, patrão. Tchau. Vale pro seu pai, viu? Tá. Doutor Henrique, a fazenda já é sua, tá bom? Tudo certo. O dinheiro já tá tudo ok na conta. Tá sim, caiu lá na minha conta, viu? Muito obrigado. Tá bom? Mas eu acorde, doutor Henrique. Eu quero um favorzinho o seu. Pode falar. Nos dias até amanhã pra nascer daqui da sua fazenda, tá bom? Na verdade, eu preciso da fazenda logo, logo, doutor Marcos. Eu sei, cara, mas, por favor, tem um assunto aqui pra resolver ainda, tá bom? E amanhã eu tenho certeza que amanhã eu não deixo a sua fazenda limpa. Não, tudo certo. Você tem ninguém, tá bom? Pode ser isso? Você já falou com todos os seus moradores. Já falei assim já, viu? A maioria, tá bom? Beleza, tudo certo. Você tem até amanhã pra sair. Obrigado, viu? Tudo certo. Fica assim não, amor. Vai dar certo. Tá bom? Outro negócio pra tu falar. Outro negócio pra tu falar pra mim? Depois você fala, tá bom? Tua cabeça meio pesada. Depois você conta pra mim o que é. Tá bom, mãe? Vamos lá? Vamos. Vai dar tudo certo. Não. Não é? Se for pra ser, meu bem, será? E é só acreditar. Tá bom? O meu tio sabe? Cuidado! Ah, meu Deus. Vai chover bastante, meu Deus. Vem, amor. Por que você tá rindo? De nada, não? Ah, meu Deus. Tá bem, lá vai. Passa aí, né? Bora, amor? Bora, amor? Tá certo. Bora, amor? Deixa eu ver bastante. Tenta dar nada de vice. É, Eduardo. Eu tô grávida. Mas, patrão, por que você não falava pro patrão? É porque ele tá com a cabeça quente agora sobre esse negócio da fazenda de vender. Aí tá complicado eu falar pra ele. Tá. Mas eu vou falar pra ele. Tô só esperando o momento e a hora certa pra me falar. Mas eu vou falar pra ele. Eu vou falar. Tô só esperando a hora certa. Porque, tipo, não tem como eu falar agora também, né? Porque ele tá com a cabeça quente. Ele tá preocupado com o negócio da fazenda. Sim. É verdade. Procurando um lugar pra gente ficar. Que nem a gente não sabe onde que a gente vai ficar. Aí tá complicado de eu falar pra ele agora. Eu tô muito feliz, patrão, por você estar esperando o filho do patrão. Também tô feliz, Eduardo. Ele vai gostar. Ele vai amar a notícia. Eu espero que sim, né? É. O patrão é gente boa. Oi, pessoal. Oi, patrão. Amor, tá um pouco com você. Você tá aqui? Eu tava aqui conversando com ela sobre o negócio da fazenda aqui. Ah, sim. Você tá falando sobre a fazenda? Uhum. Você tá bem? Tô. Tá. Eduarda? Oi. Foi isso que eu não conversamos com o ditado, viu? Tá, patrão. Quer dizer, logo cedo que nós conversamos. Tá bom? E é isso. Tá, patrão. Viu? Mas não se preocupe não. Vai dar tudo certo, tá bom? Tá, vai. E eu falei com o novo Dano aqui. E ele deu até amanhã pra gente sair daqui, tá bom? Tá. Viu? Eu já tô arrumando as coisas, mas... Menino já tá amanhã. Tá bom. Muito obrigado, viu? Tá, patrão. Viu? Eu vou lá, viu? Tá. Eu vou... Ainda vou cuidar das coisas pra... Hoje em dia. Tá. Hum. Gente boa, né, amor? Sim. Você tá tão intensa. O que está acontecendo, amor? Conta o que está acontecendo. Nada. Certeza? Tá bom, então. Vamos em casa, amor? Vamos. Vamos mais coisas, né? Amor, eu tô com vontade de comer alguma coisa. Comer alguma coisa? Sim. Comer o que, meu bem? Laranja. Pega pra mim. Laranja? Uhum. Acho que você nunca gostou da laranja. Antes eu tô com vontade de comer. Estranho. Ó. Quer o clássico? Não, não precisa, não. Vamos. Tá bom. Você está bem, amor? Você está com febre, não? Não. Hum. Tá bom, então. É, pessoal. Resolvi ir embora hoje com a minha esposa. Não aguentava mais ficar na fazenda. Então, tomei uma decisão. Vou embora hoje com a minha esposa. Tô bem, espera. Você não olha. Você tá fechada, viu? Felizmente, meu bem. Saiu na nossa fazenda, né? É. Vamos dar chá pra ela. Tchau. Vamos assim? Você tá toda séria. Fica assim, não, velho. Pode dar certo. Uhum. As coisas estão tudo na bolsa? Tá sim. Olha. Você sabe pra onde a gente vai? Não. Também não, velho. Tem pra onde a gente vai, moça. Vamos embora. Me dê a mão. Por que, meu velho? Por que você tá rindo? Por que? Por que você está triste de estar rindo? Sei lá. Nada me deu animação. Ah, entendi. Eu entendo você. Bora. Espera. Espera o que, meu bem? Já tá atrasado. Ainda tem que chegar logo na cidade. Procurar alguma coisa pra não ficar. Se não... É que eu preciso falar um negócio pra você antes de nós ir. Que negócio, amor? Primeiro eu quero que você saiba que eu te amo. Eu sei. Mas como assim, você me ama? Você não me amava? Não. Sempre te amei. Como bem? E o que é? É que... Não estamos indo só nós dois embora. A sua amiga vai também? Não. Como assim? Não tô entendendo. Por que não explica mais direito? Como é isso? Eu tô grávida. Não tô entendendo. Como assim? Tô grávida. Você está grávida? Mas e que eu vou ser pai? Mas meu bem. Sério? Sério. Espera. Eu tenho um negócio pra te falar. Um negócio pra te falar pra mim? Depois você fala, tá bom? Tua cabeça meio pesada. Depois você conta pra mim o que é. Então era a surpresa que você ia falar pra mim? Uhum. Você me contou logo? Por que você tava com a cabeça quente sobre esse negócio da fazenda aí? Tudo bem. Eu tô tão feliz aqui agora. Foi a mesma surpresa que eu tive na minha vida. Sério. Que bom que você tá feliz, né? Obrigado, amor. Obrigado mesmo. Eu te amo, velho. Foi no meu coração. Também te amo. Bora. Bora. Oxi, não é pra quê? Desculpa. É que eu tô... É que eu pensei que... Sério, amor. Você tá mesmo? Sério. Pô, bem. Agora só tô triste. Mas... Onde a gente vai criar ele, hein? Nós dá um jeito. Tudo tem um jeito, né, meu bem? Olha. Só quero te dizer que... Obrigado mesmo, velho. Por seguir mais eu. Sempre está junto comigo. Eu que tenho que agradecer por você estar sempre do meu lado. Mas, meu bem, eu não tenho nada. E você me quis. Não importa. Tá bom. Vamos? Te amo, vice. Também te amo. Vamos? Vamos. Bora. E o Figueiro não é xinjomar não, não, Sofia. Doutor, o senhor por aqui? O Marco já tá indo embora. Eu tô indo embora sim, doutor. Tá bom? Mas tá tudo certo, hein? Tá bom? O Marco já tá indo embora. Tá bom? Eu tenho um convite a fazer pra você. Convite pra mim? É, você já foi dono disso tudo. Eu acho que eu não vou conseguir tomar conta disso tudo sozinho. Você já foi dono e eu queria convidar você pra ficar aqui. Uma conta dessa fazenda toda comigo. Sério? Sério. Mas, não tô te dizendo. Sério mesmo, doutor? Sério, doutor Marcos. Bom, bem. Uma surpresa, então, eu posso pôr o criança e o filho aqui? Sim. Então, doutor, tá arranjado. Mas, fala uma coisa. E o morador? Pode ficar também. Faz parte. A gente desenrola. Tá bom, velho. Obrigado, doutor. Viu?